Eu vou continuar de convencer antes, quem estava comigo no YouTube sabe, condições facilitadas pra você, tá bom? E olha só um suspeito que estava com uma caminhonete roubada, morreu em confronto com a polícia militar. Lembra que nós falamos disso ontem, né? Que pena, morreu? Morreu. No dia do crime, um idoso foi rendido em Madaguaçu e deixado amarrado na zona rural, aqui em Marialva. Então você tem pena de bandido? Ele não tem pena do cidadão que ele deixou abarrado, um idoso. A Letícia vai contar melhor essa história. Fala pra gente, leia. Os policiais já tinham informações de que o suspeito passaria com o carro roubado pela PR-323, sentido ao Paraguai. Ao verem a picape, já iniciaram a perseguição. O motorista era um menor, um jovem de apenas 17 anos. Após ser perseguido, ele abandonou o veículo e tentou fugir pela mata. Nós tivemos o registro de um confronto com as equipes do choque do 4º Batalhão, sediado em Maringá, e equipes da Rotam, aqui do 25º Batalhão. Em conjunto com as equipes aqui do 25º Batalhão, nosso setor de inteligência, trocaram várias informações e conseguiram obter as informações de que esse veículo estaria sendo trazido na tarde de hoje, aqui para a região de Moarama, onde provavelmente seria levado até o Paraguai, para que fosse utilizado no tráfico de drogas ou no contrabando. O suspeito estava com uma arma de fogo calibre .38. No momento do confronto, foram cerca de oito disparos. De acordo com o SAMU, ele morreu após não resistir aos ferimentos no abdômen e no tórax. Ferimento por arma de fogo, onde foi acionada a nossa vetora com prioridade. E na chegada, a gente só constatou mesmo o óbito, já estava em óbito, sem nenhum sinal vital presente. O crime aconteceu este mês, quando os bandidos anunciaram o assalto a um idoso e o fizeram de refém até Marialva, onde o abandonaram em uma casa na zona rural. Aí, ó, aí...